Já tudo pronto, portanto, acertando aí o cronômetro O Marcelo de Lima Henrique, ele autoriza e a bola tá rolando É o amistoso internacional pra você Itália e Haiti Se enfrentando em São Januário, no Rio de Janeiro Num dia muito ensolarado, um belíssimo dia de sol No Rio de Janeiro Já vem o primeiro ataque da Itália pra fazer o primeiro gol Gol! Gol! O da Itália! Giaccherini, camisa 22 Nos primeiros segundos de bola rolando A Itália veio pro ataque Cruzamento veio da esquerda e o Giaccherini Entrou na área Dominou e tocou na saída do goleiro Montreville Itália já faz 1x0 pra cima do Haiti em São Januário Jogador número 10 da equipe do Haiti, que acabou de entrar Olha só que bela jogada do Balotelli Tocou pra trás é o Giaccherini, o goleiro soltou Marquisio GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Passa pro Marquisio Só empurrou e olha, não tinha sido o primeiro toque na bola do Marquisio Porque ele começa também a jogar Ele participa ali, dando o passe de volta pro Balotelli E aparece na pequenária pra completar Então vamos lá, segundo toque na bola do Marquisio 2 para a Itália, 0 pro Haiti Acaba perdendo Vem a seleção do Haiti, bola pelo lado esquerdo Chega dentro do combate ali o Astor e o pênalti tá marcado Ah, ponto, pênalti o Marcelo de Limerick E a seleção do Haiti Vai ter a grande oportunidade aí pra diminuir o placar O pênalti em cima do Jean-Morris Vamos ver se foi O Jean-Morris encarou ali a marcação do Astori Que dá o bote, não pega na bola Acerta o Jean-Morris Pênalti, Edinho Pênalti, ele fez a marcação correta De lado, ele tinha que ter continuado com a marcação Mas ele optou por dar o carrinho e tentar tocar na bola Tocou no pé do jogador O jogador caiu O árbitro estava pertinho e marcou o pênalti corretamente Vai Sorrel pra bola Gol O do Haiti Sorrel, camisa 20 Na cobrança do pênalti o torcedor do Haiti comemora O torcedor vascaíno brasileiro comemora também Que adotou o Haiti ali pra torcer contra a Itália Faz a festa em São Januário O Haiti diminui pra 2x1 Que cobrou muito bem o pênalti Com força No canto esquerdo do goleiro Marquete Que saiu muito bem Mas a bola foi forte, bem no cantinho Fazendo o primeiro gol da equipe da Itália O Barzalho, o Abate, o Chiellini, o Pirlo e o Diovinco Olha só o Haiti chegando Gol O do Haiti Jean-Feliz Empata a partida Pra ser histórica pro Haiti Pra deixar tudo igual dos acréscimos Diante de um gigante do futebol mundial Peguerrou, matou no peito na frente do Bonucci E bateu cruzado Tirando do goleiro Marquete Peguerrou Faz história Empata o jogo em São Januário 2x1 Itália 2x2 Haiti